Música Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, São José dos Campos registrou o menor número de ocorrências de latrocínio e roubos em comparação com outras cidades da região. Todos esses dados são do período entre janeiro e junho deste ano. Quem vai nos dar outras informações é o Capitão Júnior. Ele é o porta-voz da PM. Olá, Capitão. Quais ações a polícia tem desenvolvido aqui em São José? A Polícia Militar estabeleceu como prioridade o enfrentamento dos crimes violentos, como os roubos e os homicídios. Para isso, ela estabeleceu três frentes de trabalho. A primeira é a do emprego de forças policiais de toda a região num ponto concentrado, através das operações Mãos de Ferro. Essas operações são desencadeadas após uma análise criminal, um estudo criminal que é feito da região, um perfil da vítima, perfil do autor, a forma de que o crime acontece, para orientar os policiais para serem mais precisos durante essa operação. Essa operação tem trazido muito bons resultados. Já há nove meses nós estamos com os indicadores de crimes violentos em queda e ela traz resultados rápidos, efeitos rápidos. Mas nós temos outras duas frentes importantes de trabalho que dão sustentação a esses resultados e têm efeitos mais a médio e longo prazo. A vítima nunca é responsável pelo crime. O responsável pelo crime é o criminoso. Mas as pessoas podem adotar posturas que vão dificultar a atuação do criminoso. Isso a gente faz educando as pessoas para a prevenção. Se for ao comércio, anda atento à bolsa, traz a bolsa à frente do corpo, não anda com o celular no bolso de trás, não fica distraído com o celular no ponto de ônibus, por exemplo. São medidas que as pessoas podem adotar e que vão ajudar a reduzir os crimes. E quais são os pontos aqui em São José dos Campos que exigem mais atenção tanto da população quanto da polícia? A cidade é um organismo vivo. Não há um único remédio para os problemas da cidade. Cada região tem uma característica diferente e demanda uma atenção diferente. Então há locais em que um determinado tipo de problema é maior e há locais onde outro tipo de problema é maior. E as características da comunidade onde acontecem esses problemas também são diferentes. Então nós procuramos personalizar a solução desses problemas. Por isso é importante a aproximação com a comunidade. que junto com a comunidade que mora naquele local, que trabalha no local, que conhece o histórico do local, é que nós identificamos os problemas, as causas do problema e atuamos todos juntos, a polícia, o governo municipal e a comunidade, participando junto para a solução dos seus problemas. Todas essas medidas que o senhor nos explicou, elas vão continuar sendo tomadas para que no próximo semestre São José tenha o mesmo resultado? Sim. Como eu te disse, há nove meses seguidos, nós temos reduzido os indicadores de crimes violentos, homicídios e roubos principalmente. A estratégia se mostra eficiente. Estamos vencendo. Então nós vamos continuar com essa estratégia para trazer São José dos Campos a cidade mais segura do mundo, se Deus quiser. Muito obrigada, capitão. Segue o repórter setorial. Com vocês, o Giro News. Então vamos às notícias. Um encontro de empresas de telecomunicações com representantes do governo em Brasília mostrou que até o final do ano o Brasil terá um smartphone por habitante. Hoje, no Brasil são 270 milhões de celulares com acesso na internet. O Brasil foi convidado a ser parte do consórcio global que está cuidando da definição do padrão tecnológico do 5G. Esse consórcio é um grupo seleto, fazem parte dos Estados Unidos, a China, a Coreia, o Japão e a União Europeia. E a nossa experiência em desenvolver um 5G voltado para essas áreas rurais, remotas, de baixa densidade populacional, fez com que a gente fosse convidado a participar desse consórcio. Um em cada quatro brasileiros não tem coleta nem tratamento de esgoto em casa e tão pouco fossa séptica. É o que mostra o novo relatório da Agência Nacional de Águas. Isso representa 27% da população brasileira. A região sudeste é a única onde o tratamento de esgotos gerados alcança mais da metade de sua população urbana, com 54%. Já a região norte é a mais carente, com apenas 12% da população tendo seu esgoto dirigido a estações de tratamento. É muito grave o momento que o Brasil está passando, se a gente não reverter esse quadro e os políticos entenderem que esse cano enterrado não dá voto, dá sim, porque você está tirando gente dos postos de saúde e precisa ter essa relação. A sociedade precisa entender esse processo. A Receita Federal modernizou uma série de procedimentos para a entrada e saída de mercadorias do país para melhorar a vida de importadores e exportadores. De janeiro a junho deste ano, os correios registram no país a entrada de 24 milhões de objetos. São 200 mil pacotes que passam pela triagem e controle da Receita Federal antes de serem entregues. Então, hoje é possível receber, através dos correios ou através das empresas de remessa expressa, bens importados em qualquer valor no seu estabelecimento ou na sua residência. Assim também como é possível exportar mercadorias de qualquer valor por entrega porta a porta pelas empresas de remessa expressa ou de correio. E já já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até já! Agora você fica com a entrevista especial de hoje. Amigos, reconhecidamente não é fácil lidar com um orçamento que não cabe no bolso. E a gente tem que aprender a lidar com isso desde criança. Mesada ou não mesada? That's a question! Nós hoje estamos recebendo a psicóloga Andresa Manfredini, ela que é autora de Educação Financeira na Família, esse livro maravilhoso que eu recomendo a você e nós vamos conversar com ela sobre isso. Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. Tudo bem. Prazer, meu. Andresa, é desde criança que a gente aprende ou isso aí só é coisa de adulto? Não, não. Desde criança. Nos dias de hoje, né, a gente vive um consumismo muito grande na nossa sociedade, na nossa vida e desde cedo as crianças já entra em contato com esse mundo e com o mundo do dinheiro também. Como é que você e a Seneide Maria de Oliveira Cervene, né, que foi parceira de você na obra aqui, Educação Financeira na Família. Como é que vocês enfrentam isso? Mesada ou não mesada? Esse é um tema que está... Polêmico. Em todas as famílias. É. Então, a mesada é um... A mesada ou a semanada, né? A mesada é dada por mês, o dinheiro para a criança e a semanada pode ser dada por semana. Mas tanto a mesada quanto a semanada, elas são formas diferentes de ensinar as crianças a lidar com o dinheiro. Somente isso. A mesada e a semanada não podem ser usadas em forma de troca. Em condição de troca ou por controle de manipulação do comportamento, né? Elas devem ser exclusivamente para serem ensinadas aos filhos, às crianças ou aos adolescentes como usar o dinheiro. No meu tempo de guri, a primeira coisa que acontecia quando eu pisava na bola era suspender a mesada. Agora não é assim. Então, a gente com as pesquisas, né? Que eu tenho feito desde 2002, tenho pesquisado e notado que o uso do dinheiro na educação dos filhos, ele não deve ser por base de troca. Castigo. É, castigo, suspender alguma coisa, controle de comportamento, né? O dinheiro, ele deve ser usado exclusivamente para a criança entender como usar o dinheiro. Para quando chegar na fase adulta, ter mais experiências de fracassos ou de sucessos em relação ao dinheiro. E aprender com essas experiências. E o que você acha que seria mais recomendável? Semanada ou mesada? Então, a semanada, ela pode ser usada para crianças de baixa idade, né? De seis a oito anos. A partir dos oito, nove anos, já pode dar, acredito que seja recomendável o uso da mesada. Porque a mesada é uma vez por mês que a criança recebe o dinheiro. Então, aos oito, nove anos, já tem mais noção de tempo. Quantidade de tempo. Então, ela vai ter 30 dias para lidar com esse dinheiro e esperar a próxima forma de receber. Remuneração, remuneração da mesada. Agora, é um negócio curioso, né? Porque todo mundo usa a mesada, quem aplica, como uma forma também de corrigir determinados comportamentos. E você está dizendo que é exatamente o contrário. Que a mesada é para fazer o treinamento do dinheiro chegar até o fim do mês ou chegar até o fim da semana. Já para um exercício futuro, né? Um exercício futuro. E muitos pesquisadores, e eu também confirmo isso, quanto mais cedo a criança for ensinada a lidar com o dinheiro e essa educação se permanecer, ela vai ser um adulto com mais condições de lidar com o dinheiro de uma maneira muito positiva para a sua vida financeira. André, se a gente vê hoje, por exemplo, uma preocupação muito grande com essa história de marca, né? A garotada, vamos transpor aqui para o celular, que é o objeto de consumo mais usual, né? Não se contenta em ter o celular, o aparelho. Que é um que tem uma frutinha lá, o outro que tem um sei o que, é aquela coisa do mais caro, né? Será que a semanada e a mesada ajudam a compreender, né? Que a gente vai até um determinado limite e dali para frente não pode mais? Sim, sim. A mesada ajuda, mas a mesada só ajuda se os pais também ajudarem. Em que sentido você diz isso? No sentido de que a mesada é dada no meio da família, né? Então os pais é que remuneram os filhos no dinheiro da mesada. Então os pais também têm que cumprir certas regras na mesada. Então os pais também precisam entrar em acordo com os filhos de, olha, para que esse dinheiro vai ser usado na mesada, né? O que que os pais vão dar de presentes, vão colaborar com os filhos em dar dinheiro para outras coisas e os filhos poderem organizar esse dinheiro da mesada a realizar os seus sonhos, os seus desejos de comprar uma bicicleta no final do ano ou de comprar um celular e que isso leva tempo e que isso precisa de muito sacrifício no sentido de guardar, de poupar o seu dinheiro. Ah, o que eu entendi, então, tudo isso fica na responsabilidade da mesada. Da mesada. Não tem presente extra. Entre pais e filhos. Entre pais e filhos isso fica de responsabilidade. Os pais também precisam cumprir essa tarefa de conversar e orientar continuamente os filhos e também os pais precisam se controlar nessa ansiedade de querer presentear o tempo todo os filhos e achar que deve de dar um plus a mais na mesada porque ele teve um bom comportamento, né? Isso não, porque bom comportamento as pessoas devem ter, é obrigação das pessoas, é obrigação ter respeito, ser honesto e isso não deve ser por dinheiro. Pelo que nós estamos vendo, então, mesada é mesada, não pode ser objeto de compensações e de castigo. Mas eu vou pedir para você falar também sobre os maiores erros praticados pelos pais nesse campo, mas isso fica para o próximo bloco. Já, já, a Andressa Manfredini estará de volta dando dicas importantes no orçamento familiar, mas, sobretudo, em relação à participação da criança na divisão dessas despesas e desse orçamento. Já, já, a gente volta. Doze mil suicídios são registrados por ano no Brasil. Os detalhes você confere no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.